Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Enem sobre expressões algébricas. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000,00 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha dois dias por semana, recebendo R$ 80,00 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... Aí você tem os itens, vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede uma relação entre Y e X. X é a quantidade total de funcionários da empresa e Y é a quantia em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários. O que nós sabemos sobre os funcionários e sobre quanto cada um recebe? Nós sabemos que um deles é o gerente que recebe R$ 1.000,00 por semana. Os outros funcionários são diaristas, cada um deles trabalha dois dias por semana, recebendo R$ 80,00 por dia trabalhado. Beleza! Vamos organizar essas informações. Nós sabemos que a empresa tem X funcionários. Ótimo! X é a quantidade total de funcionários. Aí a empresa tem um gerente e, consequentemente, ela tem X menos 1 diaristas. O enunciado deixa isso bastante claro. Um deles é o gerente. Então, você tem um gerente. Como a quantidade total é X, a empresa tem X menos 1 diaristas, porque você tem um gerente e o restante, todos os outros, são diaristas. A gente vai representar por Y a quantia em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários. Então, vamos lá determinar uma expressão aqui correspondente a Y. Para começar, a empresa tem um gerente e esse gerente recebe R$ 1.000,00 por semana. Então, eu já vou anotar aqui R$ 1.000,00. Porém, a empresa tem mais outros gastos. Ela gasta também com os diaristas. Quantos são os diaristas? X menos 1. E quanto cada um deles recebe por semana? Você vai dizer que cada diarista recebe por semana R$ 160,00, porque cada um deles trabalha dois dias por semana, recebendo R$ 80,00 por dia trabalhado. Ora, 2 vezes 80 é R$ 160,00. Então, cada diarista recebe R$ 160,00 por semana. Então, a gente vai multiplicar a quantidade de diaristas por R$ 160,00. Agora, desenvolvendo isso aqui, a gente espera encontrar um desses itens. Vamos em frente. Eu vou dar prioridade aqui para a multiplicação. Então, esses R$ 1.000,00 aqui eu vou apenas repetir. Agora, para realizar essa multiplicação, eu vou utilizar a distributividade. Funciona assim. Eu vou multiplicar R$ 160,00 vezes X, que dá R$ 160,00. Aqui está. Agora, em seguida, eu vou multiplicar R$ 160,00 vezes menos 1. R$ 160,00 vezes menos 1 é menos R$ 160,00. Beleza? Aqui está. Agora, lembrando que a ordem das parcelas não altera o resultado, eu vou escrever esse R$ 160,00 aqui primeiro. Beleza? Aqui está. Agora, veja que R$ 1.000,00 menos R$ 160,00 é R$ 840,00. R$ 1.000,00 menos R$ 160,00 é R$ 840,00 positivo. Sendo assim, Y é igual a 160X mais 840. E isso está presente no item D de dado. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixe aquele like. Agora, se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver e vai ajudar outras pessoas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus